Eu não acredito que não vai dar aula amanhã Como você pode estar triste, Ana? A gente finalmente vai entrar de férias Eu odeio as férias Eu nunca vi alguém não gostar de férias Tem coisa melhor do que dormir até tarde, amiga? Mas eu gosto das férias Você acabou de falar que não gosta de férias, Ana? Eu gosto das férias e eu não gosto de ficar longe do Rick Só de pensar já me dá um aperto no coração Ai, quanto drama, hein, Ana? Olha só, as férias são obrigatórias e você só vai ficar longe do Rick por um mês Você só fala isso porque você não vai ter que ficar longe do seu amor Ai, a diferença é que o Daniel é meu namorado de verdade Ih, falando em Rick, olha só quem tá vindo aí Quem? Oi, meninas Rick, não vai embora, por favor Eu vou sofrer todos os dias sem você Calma, Ana Relaxa A gente vai voltar a se ver depois das férias, tá? Oh, não Você tá pagando o maior mico Ai, pelo Rick eu pago até um King Kong Olha, meninas Eu só vim aqui pra me despedir mesmo, tá? Bom, boas férias Tchau Não Por favor, volta, Rick Amiga, relaxa, um mês, passa rapidinho, tá? Boas férias Esse vai ser o mês mais difícil da minha vida Um mês depois Ai, amiga, eu amei as minhas férias Você acredita que o Daniel foi lá em casa todos os finais de semana? Ana Ana, você tá prestando atenção no que eu tô falando? Eu tô falando com você Ai, Camila, desculpa É que eu senti tanta falta do Rick Que agora eu tô doida pra encontrar com ele O que foi? Parece que você viu o fantasma Na verdade eu vi algo muito pior E muito nojento Eu não acredito nisso Nem eu, amiga Nem eu 3, 2, 1 Atenção mamães e papais Chegou o novo álbum de figurinhas da Lucas Tum Com fotos dos personagens na vida real Tem os aventureiros Tem escola fantástica E muito mais O álbum vem com pôster pra colar no quarto das crianças E vem com a coleção de Tic Tums Pra brincar com amigos e família Já imaginou voltar a época de bater bafo e jogar Tic Tum? Lucas Neto e sua turma saíram da internet e entraram no álbum de figurinhas Esse é o álbum mais completo de todos Porque tem todos os personagens com fotos reais O legal de ter um álbum de figurinhas É que você coleciona as figurinhas e se diverte Tudo ao mesmo tempo Agora é hora de abrir figurinha Eu espero que o álbum de figurinha da Lucas Tum Divirta a família de vocês E que as crianças larguem um pouco o celular Pra poder colar figurinhas com a família São muitas figurinhas brilhantes E esse álbum de figurinhas existe de verdade E você já pode encontrar esse álbum de figurinhas da Lucas Tum Nas melhores bancas de jornais, supermercados e livrarias do Brasil Ou pelo site lucastumlivros.com.br E o episódio de hoje é patrocinado pelos produtos da Lucas Tum Eu não acredito nisso Nem eu, amiga Nem eu 3, 2, 1 O que eu fiz pra merecer isso? Ele me trocou pela raiz da salsicha Tá feliz, Rick? Você destruiu o coração da minha amiga Eu? Mas eu não fiz nada Esquece elas, Rick Me beija Amiga, não fica triste O Rick não te merece Gostar de alguém é horrível Olha, na verdade não Ter uma namorada ou namorado é muito bom Poder ir ao cinema Restaurante Compartilhar segredo Foi mal, eu só tava querendo ajudar Fica quieto, Daniel Você só tá piorando as coisas Desculpa Oi, gente E aí, pessoal? Viemos aqui pra convidar vocês pro nosso casamento Casamento? Exatamente O meu gatinho lindo, fofinho, que eu amo muito Me pediu em casamento Raíssa, profiça Amo igual salsicha Raíssa, profiça Amo igual salsicha Como assim vocês vão se casar? Casando, é E aqui estão os convites Toma, querida Amiga, calma Cuidado pra não comer papel Calma É tão estranho ver esses dois se casando Nem me fala Finalmente a Raíssa conseguiu ficar com o Rick Ai, tadinha da Ana Bom, chegou o grande momento Se alguém tem algo contra esse casamento Que fale agora ou cale-se para sempre Que fale agora ou cale-se para sempre Eu tenho algo contra esse casamento Amiga, não faz isso Eu amo o Rick E por isso eu não posso deixar eles casar com a Raíssa Oh, não Casar com a Raíssa? Mas como assim? Eu tô casando com a Gabi Gabi? O que tá acontecendo? Bom, vamos voltar pro casamento Rick, você aceita a Gabi como a sua noiva? Sim, eu aceito Gabi, você aceita o Rick como seu marido? Sim, eu aceito Então, pode beijar a noiva Ana, Ana, acorda Amiga, acorda Rick, eu te amo Ana, acorda Eu não sou o Rick Eu sou a Camila Eu sou a melhor amiga Acorda Camila? Peraí Cadê o Rick? Ele vai casar com a Raíssa ou com a Gabi, afinal? Com ninguém Provavelmente você tava sonhando O Rick nunca ia ficar com a Raíssa Muito menos com a Gabi Ufa Deve ter sido só um pesadelo Com certeza Vem, vamos O recreio já começou E eu tô cheia de fome, hein Quando que você não tá com fome, Camila? Me ajuda aqui, vai Amiga Me belisca pra ver se eu tô sonhando Tá bem Não acredito que meu sonho tá acontecendo de verdade Calma, amiga Eles tão só conversando Relaxa Tá legal Aí já é demais Viu só o que você fez, Rick? Destruiu o coração da minha amiga Eu? Mas o que foi que eu fiz? Não liga pra elas, Rick Me beija O quê? Calma É, Raíssa Eu só tô aqui porque você me pediu pra te ensinar a dançar E nessa coreografia não tem nenhum beijo Mas agora pode ter Não, 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 não Não pode não Aliás, eu Acabei de me lembrar que eu tô atrasado pra estudar Tem que ir, tá? Tchau Você não tá nem usando o relógio, Rick Essa não cola Um dia a gente ainda vai se casar Você assistiu Lucas Tum Agora se inscreve no canal Lucas Tum E mostra a Lucas Tum para os seus amigos e amigas Aqui você pode viver o seu sonho Tchau 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 Tchau